Bom dia pessoal, que Deus abençoe a todos Mostrar pra vocês aqui um É uma Uma enxertia Rosa do deserto que eu estou fazendo aqui De uma amarela caixada minha, a minha matriz Eu mudei ela de De vaso E hoje eu olhando me deparei com Com o caldeco dela meio murcho, meio mole Não sei se é porque estava seco Eu viajei ontem, muito sol muito alto Sol muito forte aqui E eu peguei Coloquei Olhando hoje de manhã, aguando E vi que ela estava com O caldeco muito mole Eu tive que saber ficá-la Ela teve que cortar todos os galhos Pra que não suba Nenhuma ceba pra Tem que subir pra os galhos Ficaram na raiz pra ver se dá uma Se ela volta normal Aí eu cortei, já fiz vários enxertos Aqui ó Várias encomendas dessa amarela Que é muito linda Ela tem vários esqueletos verde aí já E aqui agora eu vou Terminar Só tenho esse galhinho só Tô fazendo tanto de De folquinha De garfagem né De garfagem Desculpa aí Como com a cola gente O que é que eu vou fazer Vou terminar aqui esse restante Cortar aqui no Esse aqui são os meus cavalo Já de semente minha já Vou passar aqui o ano O som da vizinha tá tocando aí Desculpa aí É esse mesmo né Não vale animar o dia Eu uso essa cola aqui gente A gente dá uma pressãozinha aqui com Com o dedo pra Não dar vazamento Não entrar a cola pra dentro do Da emenda Assim eu passo aí aqui um palitinho de dentro pra secar rapidinho a cola Pra ela secar rápido Depois de todos os enxertos feitos Eu vou pegar uma sacolinha plástica Aquelas Geladinho E vou Vou vestir todos eles Pra fazer tipo Uma estufazinha Eu tô sem um plástico Pra fazer Plástico adequado Pra fazer enxerto Não comprei ainda Mas eu vou tentar adquirir Tá colado aqui Rapidinho Aí Sempre esses Esses enxertos meus Estão dando certo É de hoje que eu faço na cola Assim Só uma cortina de cola aqui Pra dar maior segurança Pouca mesmo Só pra Criar aqui um Tipo um plástico né Arredor Pra cicatrizar rapidinho Lembrando que tem que passar uma colinha Também aqui Pra não ficar Entrando bactéria pra dentro Nem algum ponto Também Essas de água Só que eu vou passar uma Pra o vídeo não ficar tão longo Vou pegar uma sacola plástica aqui É muito grande É Vou dar um corte aqui Com um estilete O que é que eu faço Eu vou fazer em tudo logo Porque senão o vídeo fica grande demais E aí Eu vou fazer por essa daqui Dou uma amarradinha aqui Pronto Isso aqui tá Tá uma estufa gente aqui Eu vou colocar diretamente no solo Deixar ela à vontade lá E daqui a 30 dias Eu vou mostrar a vocês O que é que estão Tem mais duas aqui Ainda tem aqui madeira que dá pra fazer mais dois Dá pra fazer três Mas vou fazer só dois Tendo essas folhas aqui Isso Eu gosto de cortar ele meio alto um pouco Porque vai que o Que o O enxerto não pegue Eu corto mais pra baixo E faço mais outra Lembrando que o corte tem que ficar bem retinho gente Pra não Pra não ficar ruim de ir a cola passar Desculpa gente Esse som não é da minha casa Esse som é da casa do vizinho Você pode pensar que eu tô fazendo o vídeo E o som ligado Aí vai dizer Que não deu pra ouvir direito a minha voz Por causa do som Mas não é da minha casa né A gente não pode interferir nada de ninguém Não é isso? Aqui Tô focando bastante na roça do deserto Pronto gente Encolou já Rapidinho Não tem que seca Deixar o da cola Passa mais um pouco Um pouquinho Pra dar um Uma segurança a mais aqui Porque vai que a gente já está aguando E a mangueira pega E pode descolar o enxerto né Tem que ter muita agilidade quando tiver aguando Pra não bater com a mangueira Que pode dar cola reta Resseca E pode descolar E aí o seu enxerto não vai Não vai dar sucesso Olha mais outro Esse último aqui Pra gente terminar aqui Fechar tudo aqui já Deixar tudo Na medida Não tem que ter dó de cortar não Se a gente tiver dó de cortar Pra fazer enxerto Uma planta bonita Uma planta bonita A gente nunca vai ter Maravilha Pra ficar pela frente né A gente tem que A gente tem que cortar sem dó A planta pode ser bonita Pode ser lá O jeito que for Mas se você quer um enxerto Uma planta maravilhosa Linda Ultra coloração diferente Claro que você tem que cortar ela né Fecha os olhos se tiver com dó Cuidado não cortar a mão Agosteleta que é muito amolado Fecha os olhos E eu vou cortar aqui Pra 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 Comprar e Faz só enxerto Tô com uma ali que tá uma maravilha Fiz um vídeo Um vídeo anterior aí E Mostrando como foi Que eu enxertei ela Eu fiz um Comprei uma planta grande Bonita E aí teve até Uma dos meus seguidores De Arapiraca Diz ela que até Chará chorou com dó Ficou com raiva de mim Quando ela me encontrou lá na feira Ela disse Que louco eu tô com raiva de você Diz por quê Eu não fiz Já vi você Eu não vi você essa semana Ela falou Porque você cortando aquela planta Eu chorei Chorei de tristeza Uma planta linda daquela Você cortar Pra fazer uma ajudinha só daquela Ligue a minha amiga Se você quer uma planta Pra sua Coleção Uma planta bonita Com várias Várias espécies De assim Duas, três, quatro Enxertinhas diferentes Cada Cada galho Uma enxerta diferente Você tem que sacrificar a sua planta Não tem que ter dó não Ela disse É mesmo Mas uma planta daquela Eu tenho dó de cortar ela Não corto não Ela Gosto muito dela É uma boa pessoa Quer dizer Gosto de todos vocês Que me seguem Aí no meu canal Mando um abraço Pra todos vocês Que Deus abençoe a todos E toda vez que eu for Mostrar alguma coisa aqui Do maior que dar aqui Eu passo pra vocês gente Valeu A minha forma de cultivo A minha forma de enxertinha Os processos que estão Andando nas minhas plantas Alguma praga Se tiver Algum remédio Pra combater Tá A mostrar pra vocês Porque as vezes Você tem umas dúvidas Aí termina Não saber qual é o remédio Que usa Logo logo Eu vou passar pra vocês O veneno que eu uso Nas minhas plantas Pra matar inseto Pra Alivar de tanto fungo No momento agora não Mas Logo logo Eu tô fazendo um vídeo Pra vocês aí E mostrar pra vocês A marca do veneno aí Pra vocês Querem comprar Adquirir Eu não vendo né Eu já compro De os fornecedores Passando as suas plantas Passando as suas plantas Eu não vim Que tá abortando O tom de flor Não tem que tá feia Cheia de fungo Né Eu gosto de cada coisinha Que eu Fazer com as minhas plantas Passar pra todos vocês Que são meus seguidores Agora isso aqui Eu vou colocar na água Colocar isso aqui Tudo na água Aqui Aí Colocar esses todos Na água aqui Que é pra ver Se enraiza Que eu quero A minha netinha vai querer E eu vou passar pra ela aqui Se ela quer fazer um Uma sementeira pra ela aqui Que é esses Esses galhos aqui E dá certo Eu vou mandar ela plantar O jeitinho dela Que ela vai plantar ela Ela tá também Entrando no No ramo também De rosa do desertioquilha E aí O que pegar Ela vai plantar O que pegar Depois no vídeo Que eu fazer Outro vídeo Que eu vou fazer pra vocês Eu vou mostrar Se deu sucesso ou não O prantinho dela Se ela tem mão boa Pra planta Vem cá Dá um chá aqui pro pessoal Ela tá chegando aqui E aí Beleza Dê um chá aí Pessoal aí Valeu Um abraço a todos Que Deus abençoe A nós todos Fique com Deus Que com Ele estarei E agradeço a todos vocês Que seguem o meu canal Não se esqueçam De dar um joinha Viu? E Fico muito grato Por todos vocês E até a próxima Tchau Tchau Tchau